Oi pessoal, hoje nós vamos mostrar um pouco de como a gente faz as nossas lembrancinhas aqui na portícias suculentas e desde já eu já quero agradecer a todo mundo que compra com a gente, sem vocês não seria possível fazer essas lembrancinhas, com certeza. E esse é o caminho que a gente percorre geralmente até o horto mais próximo da nossa casa, a gente vai conversando, rindo e é muito gostoso de trilhar esse caminho até o horto, a gente mora num lugar muito privilegiado, com bastante natureza. Mas nem sempre é fácil a gente se deslocar da nossa casa até alguns lugares mais distantes, porque a gente não consegue um transporte, às vezes o 9-9 não vai a certos lugares ou não carrega certas coisas, então a gente muitas vezes prefere fazer tudo ali perto do horto, ou então quando a gente está pelo centro da cidade ou em outro lugar, quando meu pai está de folga, a gente visita outros lugares. Mas esse aí é o horto perto da nossa casa, é o horto Oliveira e tem uma diversidade muito grande de plantas lá, a gente às vezes encontra plantas que a gente ainda não tem, e isso é muito legal também, o atendimento também é muito bom, e eles têm carvão vegetal, tem umas misturas já de substratos prontos também, então é bem bacana se vocês puderem visitar também, é um horto bem legal. Às vezes dá vontade de comprar tudo o que tem ali, mas a gente também já nem tem onde colocar a planta e a gente também não tem dinheiro, né? É muito bonito, né? A planta traz uma vida para os ambientes, é muito legal. Essa é uma variegata, uma 11 horas de variegata que a gente achou lá, a gente não tem, e a gente levou para casa nesse dia. E esse é o nosso caminho de volta, a gente continua conversando, admirando a paisagem. Gente, eu não sei vocês, mas eu prefiro escrever do que falar. Então se em alguns momentos eu ficar meio quieta aqui, não se preocupem com isso. Tem que ter um suporte, né? E a mãe cantando assim igual tá. E aí, depois que a gente chegou em casa, a gente começou a fazer as lembrancinhas. Tem vezes que a gente consegue fazer no mesmo dia, tem outras vezes que não. E aí a gente organiza a nossa mesa, para colocar as plantas, colocar os vasinhos. E esse é o vasinho que a gente usa, é um vasinho simples, mas a gente prefere esse pote 7, porque a gente acha que fica visualmente mais bonito do que o pote 6. E a gente tem mais facilidade de encontrar ele do que o pote 6. Quando a gente vai fazer lembrancinhas com rótulos, a gente também já começa a imprimir os rótulos e a recortar no início desse processo. Essas são as plantas que a gente cortou de algumas hastes. E elas já estavam em processo de enraizamento. Então a gente já vai usar elas também. A gente começa também a fazer a limpeza. Retirar algumas folhas que estão desproporcionais ou algumas que estão mortas nas plantas. A gente começa a ajeitar tudo o que a gente vai utilizar nas lembrancinhas. Algumas plantas já estão bem grandes, outras menor vezes. Mas mesmo assim, fica bonita a composição. É legal que quando a gente tira essas folhas, a gente consegue aproveitar para fazer novas mudinhas. A suculenta é muito boa nesse sentido, né? A gente consegue aproveitar muita coisa. A gente sempre pede para os nossos clientes para fazer o pedido com dois meses de antecedência. Porque aí nesse processo de enraizamento, se torna muito melhor para a planta. Às vezes a gente usa enraizador quando o tempo é curto, mas a gente prefere deixá-la fazer naturalmente esse processo de enraizamento. Por isso a gente pede esse período maior, né? Que seja agendado para dois meses, para frente, para o seu evento. Como a gente faz tudo sozinha também, esse tempo também ajuda a gente a fazer os rótulos quando é necessário. Em muitos casos, fazer alguns replantes quando é necessário, né? Quando a planta não vai bem no processo ou cresce demais. Então a gente precisa refazer. E esse é o processo que a gente faz do recorte das plantas. A gente quis mostrar aqui também no vídeo. E é muito legal também porque essas hastes que ficam, elas trazem novos brotinhos para a gente. Que a gente pode reutilizar em lembrancinhas futuramente, né? Então veja aí o recorte da haste. A gente não deixa uma haste muito grande para apontar no vaso. Porque às vezes dificulta um pouco para encaixar no vaso e ficar centralizada. E aí agora a gente coloca os vasinhos. Como vocês veem, não sobrou muito espaço na mesa. Mas a mesa ainda é muito grande. E a gente está com bastante planta também em cima. Mas a gente sempre dá um jeitinho de organizar tudo. E aí, gente. Aí a gente mostra como que a planta começa a enraizar, tá vendo? Depois que você corta ela. Isso. Perfeito. E isso é muito importante porque aumenta as chances de sua lembrancinha ter sucesso. Tanto na hora do evento, tanto depois do evento, né? Às vezes a gente vê algumas lembrancinhas, a gente recebe algumas lembrancinhas por uma terra que não é de qualidade ou sem raiz. E a planta muitas vezes não sobrevive. Falando em terra, esse é o processo aí que a gente faz o substrato. A gente usa terra adubada. Carvão vegetal é palha de arroz. E esse substrato é muito bom para as suculentas. Porque o carvão vegetal, ele tem um... Ele ajuda a diminuir a probabilidade de fungos na planta, né? Nesse dia a gente estava sem a palha de arroz, infelizmente, porque estava em falta na cidade. Mas a gente fez só com a palha de arroz. Carvão vegetal. E fica muito bom também. Dá muito certo também. E aí a gente mistura bastante. Com o auxílio aí da bacia, né? Para ajudar a misturar essa quantidade de substrato. Isso facilita bastante a vida também, ter uma bacia para misturar tudo. Ah, falando na palha de arroz, a gente estava sem nesse período, mas depois de uns dias a gente conseguiu um saco de palha de arroz de 100 litros. A gente ficou super feliz. A gente vai ter palha de arroz por um bom tempo. Mistura bem, mistura bem. E olha que legal. Fica um substrato bem soltinho, bem seco. Que é excelente para suculentos. E aí a gente enche bem o vasinho. A gente gosta de encher até a boca do vaso. Porque com o tempo, quando você vai regando, o substrato vai assentando, vai compactando. Não compactando demais a ponta da planta ficar ruim, mas vocês entenderam. Então a gente começa a plantar, deixá-las bem centralizadas no vaso. A gente aproveita para limpar se tiver mais alguma coisa para limpar na planta. E eu geralmente ajudava a minha mãe nesse processo todo, né gente? Mas agora eu só posso ajudar a distância, porque eu não estou mais morando com a minha mãe, infelizmente. E fica tão bonitinho os vasinhos, gente. E muito lindas as lembrancinhas suculentas. Nesse dia a gente ia fazer 100 vasinhos suculentas. E aí a gente coloca elas no vasinho, mas às vezes a gente precisa fazer uns replantes depois. Porque elas algumas vezes crescem demais e tal. E aí a gente precisa substituir elas nos vasinhos. Por outras plantas, ou então tentar diminuir um pouco. Aqui já está no vaso. E está vendo essa planta mais verde, assim, mais escura? Eu não lembro o nome dela agora, gente. Mas eu acho que fica linda demais como lembrancinha de suculenta. Fica linda demais como lembrancinha de suculenta. Só que, infelizmente, ela é uma planta um pouco mais cara. Já a Francesco Baldi, a Paraguaiense, a Fantôme, né? Elas são plantas mais em conta. E dá para fazer aí um precinho bem bacana para as lembrancinhas. E aí você pode escolher fazer elas assim, sem o rótulo ou com o rótulo. A gente geralmente acrescenta aí, no final vocês vão ver, a gente acrescenta as pedrinhas, né? A gente já tem o modelo de rótulo pronto. E vocês podem usar esse modelo, se vocês quiserem, podem personalizar. A gente também aceita. E é agora, gente, depois do plantio, que começa o desafio. Porque a gente tem que lidar com o clima, com pragas, com fungos, né? E, às vezes, o clima está muito chuvoso em Friburgo. E isso dificulta um pouco. Às vezes, as plantas começam a estiolar, né? Mas, no final, tudo dá certo. Mas é essa parte do processo que deixa a gente mais preocupada, né? Se vai acontecer alguma coisa, se todas as plantas vão se dar bem, se não vão. Então, aí, uma semana antes da entrega, a gente verifica se a planta está enraizada, se está bem enraizada, né? Essa aí, por exemplo, ela já tomou o substrato por completo, né? Então, está ótimo. Ela vai ser saudável. Mas a chance dela ser saudável, melhor. Mas, às vezes, acontece de alguma planta apodrecer e a gente perde, né? Essa planta tem que substituir por outra. Por isso, a gente sempre também faz um pouco a mais do pedido, né? Pra poder, se acontecer alguma coisa, ter uma reserva. E aí, uns três ou dois dias antes, dependendo de como está o nosso clima, a gente rega a planta pela última vez, antes da entrega. E um dia antes, a gente coloca as pedrinhas pra poder entregar. E na mesma semana, né? Na semana da entrega, a gente prepara as embalagens. E aí, como eu falei inicialmente, os rótulos, quando o cliente pede os rótulos, ele já é feito no início do processo, né? E é assim que a gente faz as nossas lembrancinhas aqui na boutique. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!